Ternidal mandou ver ela. Cadê o aplauso, galera? Vamos incentivar, galera. Isso é difícil de fazer, galera. Ternidal, piloto, Márcio. Não, não acertou. Tá pedindo aplauso. O Márcio é meio chatinho na coisa aí. Ele gosta de aplauso, né? É isso aí. Ele gosta de pancadão. Qual a manobra agora? Ok, ok. Não entendi nada, mas tá valendo. O que ele fizer ali, eu adivinho. Foi lá, foi lá. Manobra louca. Manobra louca. Cadê o aplauso, galera? Cadê o aplauso? Vamos incentivar, rapaziada, o BMX. No Render, no Render. Tô ligado, tô ligado. Varispim, não. Tu hip já? Vamos lá, no Render. Cadê o aplauso? Se tirar as duas mãos. Se tirar as duas mãos do Guidão, eu quero ver o aplauso. Segura. Foi ver Varispim. Foi lá. Foi lá, foi lá. Mandou ver no meu Render. Cadê o aplauso? Varispim, agora, Chubaza. Varispim, virou pro Chubaza. Aí, galera, aceitou. Agora, mandou ver. Agora, mandou ver, galera. Qual que vai agora? Qual que vai? Qual que vai? Tuipe? Tuipe, backstripe? 360. Aí, galera, peça atenção nessa manobra do Yves. Peça atenção. Só pra isso aí, eu preciso de um apoio da galera. Se aceitar, eu quero ver o aplauso. Se aceitar, eu quero ver o aplauso. Prepara, piloto Yves. Prepara. 360. Eu quero ver o grupo da galera. Eu quero ver o grupo da galera. E não é pra ver, galera. Vai ver o piloto mais chuleiros da cruz. Mandando ver. Que é aplauso também. Que é aplauso também. Que é aplauso, galera. Que é aplauso, galera. Que é aplauso, galera. Tá bem, piloto? Olha só o grupo, galera. Agora, para tudo, galera. Para tudo. Baixa o som aí. Baixa o som quem tá no DJ aí, ó. É isso aí, galera. Eu quero ver agora o momento de concentração. Assim como a galera da Yamaha faz o backflip de moto, nós fizemos o b-bike também. Então, eu preciso do aplauso da galera. Baixa o som. Eu acho que é o backflip de moto hoje, né? Não do microfone. O microfone levanta. Aí, galera. Todo mundo aqui, ó, galera. Concentração. Vamos passar energia positiva pros pilotos. Todo mundo na palma da mão, assim, ó. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Vamos lá. Prepara os dois pilotos. Embala. Embala aí, vim. E lá vem ele. E backflip. Se erra, que é meu pescoço. Se erra, que é meu... Aí, galera! Eu quero de ouvir pro Flamengo Loco mais chuleiros. Lá vem ele. Lá vem ele. Piloto mais chuleiros. É um atrás do outro. Embala mais um. Embala. Dá gás, mano. Dá gás, dá gás. E foi lá, galera. E foi lá, galera. Aí, quebrou a pente, galera. Isso é força, equilíbrio. E aí, quebrou a pente.